Olá, eu sou o Ezio Raul Alves de Sá, sou aluno egresso da primeira turma de licenciatura em Química aqui do IFP Campus Picos e atualmente faço parte do quadro efetivo de professores da instituição. Falar do IFP é sempre uma honra e um prazer muito grande, porque eu considero o IFP como uma segunda casa, porque foi onde eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso de graduação, que foi a licenciatura em Química, em uma instituição pública e de qualidade, com professores bem qualificados e com uma infraestrutura muito boa, aonde me prepararam para o mercado de trabalho. Ainda durante a graduação tive a oportunidade de participar de eventos científicos, apresentando trabalhos, participar de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Como bolsista do PIBID, um momento que tive a minha primeira experiência enquanto docente, estagiar em escolas da rede pública estadual da cidade de Picos, assim como também tive a oportunidade ainda durante a graduação de ser professor em algumas instituições privadas e também instituições públicas da cidade de Picos. Então a licenciatura me oportunizou compartilhar parte do conhecimento que eu adquiri ao longo da graduação na instituição, a mostrar para as pessoas o quanto é importante a profissão de professor na nossa sociedade, a ter uma qualidade de vida, a atingir os meus objetivos pessoais e profissionais, poder mudar de certa forma a vida de alguns alunos que por mim passaram. Então você que é aluno do ensino público, do ensino particular, venha prestar o vestibular 2025.1, na qual estamos de portas abertas para recebê-los e venha ser IFE você também.